Olá, segundo ano! Então, meus amores, como estão? Vamos lá? Quem estava aí ansioso, esperando mais um momento para a gente fazer aí muita descoberta juntos? Então, vamos lá, vamos começar. Olha só, a nossa aula de hoje é na área de Ciências Humanas e o nosso tema Meios de Comunicação, parte 1, certo? Então, a gente vai ter ainda, né, vai continuar falando mais um pouco sobre esse tema em um outro momento, tá? Mas vamos iniciar, então, a nossa aula, vamos lá? Bom, Meios de Comunicação, como é que tudo começou, Pró? Como é que começaram aí, né? Como é que as pessoas começaram a se comunicar? Então, os meios, né, quando a gente fala de Meios de Comunicação, a gente fala também de comunicação, né? Então, como é que as pessoas Pró começaram a se comunicar, certo? Então, a comunicação, ela começou há muito tempo, né? Na época aí, que é conhecida como a época, né, dos homens das cavernas, né? Então, na época que as pessoas moravam nas cavernas, nós já vimos, né, essa questão das pessoas que moravam nas cavernas, né, quando nós falamos aí das moradias. Bom, e nessa época, embora, né, as pessoas que viviam naquela época, elas não tinham as tecnologias, né, acesso às tecnologias que não temos, que nós temos hoje, essas tecnologias ainda nem existiam, mas essas pessoas já se comunicavam, tá? Então, a comunicação, ela sempre existiu. Agora, é claro, né, que é de maneira diferente do que nós temos hoje, tá bom? Então, vamos lá. Então, os povos primitivos, né, conhecidos aí como o homem das cavernas, não tinham um sistema de comunicação definido. Eles comunicavam por meio de sinais, gestos, riscos em pedras, gritos e, principalmente, a gente vê lá, olha lá, no desenho aqui, a questão aí, né, dos desenhos aí nas cavernas. Então, através, né, principalmente aí desses desenhos, que é uma forma de comunicação daquelas pessoas que viviam, né, ali naquela época, foi possível, inclusive, realizar várias pesquisas para entender como essas pessoas viviam, tá? Como era a convivência deles naquela época, tá? Então, é uma maneira ali de comunicação. E eles também tinham outras maneiras de se comunicar, né, através de sinais, de gestos, de gritos, tá bom? Com o tempo, a necessidade de comunicação aumentou e surgiram formas mais claras e evoluídas. As pinturas rupestres que permitiu a comunicação de tribos diferentes, tá? E aí, olha lá, a comunicação entre eles foi evoluindo, assim como os traços que eles faziam, né, ali nas cavernas, até que chegou aí na pintura, tá? Conhecida aí como pintura rupestre. Com o surgimento da escrita, a comunicação passou a ser registrada em pedras, ossos, madeira e modelada em argila, como a escrita cuneiforme e, tempo depois, os hieroglifos. Então, a escrita, né, que também é uma maneira de comunicação, porque quando a gente fala, né, de meios de comunicação hoje, né, atualmente hoje, né, no ano de 2021, quando a gente fala aí nos meios de comunicação, a gente pensa, né, muito mais nos meios de comunicação eletrônicos, né, que a gente tem acesso hoje normalmente. Então, o celular, a televisão, o computador, tá? Mas a gente não pode esquecer que a escrita também é um meio de comunicação, tá? Então, por exemplo, quando você pega um livro para ler, aquele autor ali também está se comunicando com você, certo? Ele está ali passando, mostrando para você, falando para você a ideia, né, o que foi que ele escreveu ali, qual é a ideia, né, daquele livro. Então, a escrita, ela também foi evoluindo, tá? Então, da escrita, né, com o uniforme até os hieroglifos. Então, foram processos que a escrita passaram naquela época, né, o processo de evolução, até chegar na escrita, né, que nós temos hoje, com as letrinhas do alfabeto que eu já mostrei para vocês, com sons diferentes, tá bom? Bom, e essa escrita, ela era registrada ali, né, em pedras, ossos, madeira, né, modelada em argila, porque até então, ainda, né, não se tinha inventado ali o papel. Então, era muito comum se escrever realmente em pedras, tá? Hoje em dia, a gente sabe que já houve, né, essa evolução, que já tem o papel, a gente já viu, inclusive, né, como foi a criação da imprensa, né, para fazer o jornal impresso, né, a gente já viu isso lá na aula de textos jornalísticos, quando a gente falou do jornal impresso, tá? Então, a gente viu, né, que teve aí um processo de evolução, quando se descobriu ali o papel, né, quando conseguiu criar imprensa, para fazer ali aquele jornal impresso. Então, a escrita também foi evoluindo, tá? Para que o processo de comunicação evoluísse. Então, olha lá, essa é a argila, a escrita na argila, a escrita na pedra, a escrita no osso, tá bom? A escrita na madeira. Então, eram os suportes ali que eles utilizavam, né, para fazer, vou até voltar para o segundo ano visualizar. Então, eram os suportes que eles utilizavam ali para estar fazendo, né, as suas escritas, tá? Como era que eles iam se comunicar. Então, eles utilizavam para se comunicar entre si e até mesmo com outras tribos, tá? Então, essa era a forma de comunicação, uma das formas, né, entre eles. Então, olha lá, escrita na argila, na pedra, no osso e na madeira. Bom, então, o papel que utilizamos hoje evoluiu, né, de uma invenção egípcia, que é o papiro. Então, o papiro, né, que é extraído ali, né, a matéria-prima da plantinha. Então, aqui tem um processo, né, de criação aí do papiro. Ele é extraído ali, né, a matéria-prima da plantinha. Passa por todo um processo, né, de fabricação até chegar ali no papiro, tá bom? Então, o papiro foi uma das maneiras, né, de comunicação aí de um povo, que é o povo egípcio, tá? Então, era como eles faziam a escrita deles, tá? Então, o suporte que eles utilizavam para escrever, hoje a gente usa o papel, eles utilizavam o papiro que eles criaram. Esse papiro evoluiu e virou o nosso papel, certo? Bom, e no papiro também, o papiro também, né, é uma fonte histórica, tá? Assim como aquelas outras escritas que nós vimos anteriormente ali em osso, em madeira e em argila. Por quê? Porque ali é fonte de consulta, né, para fazer pesquisa sobre os povos que viviam nessa época. Então, essa, olha lá, o papiro, a matéria-prima do papiro e o papiro, tá? Bom, e os meios de comunicação, o que é que eles são, Pró? Quando eu falo assim, o que é que são meios de comunicação? É porque a gente falou aí do processo, né, do início da comunicação em si. Como é que as pessoas se comunicavam, tá? O que é que é comunicação? A gente viu que comunicação não é só, né, utilizar ali recursos tecnológicos, como nós utilizamos muito hoje, tá? E agora a gente vai partir, sim. E o que são meios de comunicação? Então, são ferramentas que permitem a comunicação entre as pessoas por meio da transferência de informações. E isso aí é de maneira, né, individual ou em massa. Então, a comunicação, ela pode acontecer, né, entre duas pessoas, muitas vezes, ou, às vezes, para várias pessoas. Então, por exemplo, se eu estou, né, aqui na escola dando aula e um aluno vem até mim, né, Pró, tô com dificuldade aqui nessa atividade, chega de junto de mim, senta e eu tô ali, né, tirando as dúvidas daquele aluno, ajudando ali aquele aluno, é uma comunicação entre nós dois ali, entre a professora e aquele aluno, tá? É diferente, né, por exemplo, da comunicação que acontece na televisão, quando a gente liga ali a TV. Por exemplo, para assistir o jornal, aquele apresentador, ele tá se comunicando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então, ali nós chamamos de comunicação em massa, porque quantas pessoas estão ali com a TV ligada naquele momento, ouvindo, assistindo ali aquele jornal e ouvindo as informações que aquele jornalista, né, tá trazendo ali naquele momento, aquele apresentador. Então, os meios de comunicação, eles vão ser ferramentas que vão permitir ali a comunicação, a troca de informações. Então, o jornalista, ele tá trazendo uma informação, tá? Mas através de quê? Porque não tem como o jornalista, né, ir na casa de cada um passar a notícia. Então, ele precisa de uma ferramenta que a notícia que ele está passando chegue para todo mundo ali que está assistindo. Então, qual é essa ferramenta, nesse caso? A televisão, o rádio, tá? Um site, né, na internet, um canal no YouTube, certo? Então, é a ferramenta, meio de comunicação, é a ferramenta que ele vai utilizar para trocar informações, né, com as outras pessoas, tá bom? Bom, e para que servem os meios de comunicação? Quando a gente pergunta, tá, e por que é, né, a gente já sabe que existem os meios de comunicação? E para que é que eles servem? Então, vamos ver? Os meios de comunicação servem para difundir informações e encurtar a distância entre as pessoas. Então, os meios de comunicação, eles vão servir ali para passar informações e também, né, para encurtar distâncias aí entre as pessoas. Principalmente nesse período, que foi um período bem complicado, tem sido um período, né, bem complicado da pandemia, do coronavírus. Muitas pessoas tiveram que ficar aí afastadas, né, dos seus familiares, principalmente aqueles que eram grupo de risco, né, que não podiam ali se expor à contaminação. Então, as famílias, né, tiveram que muitas pessoas ali ficarem afastadas e até mesmo antes da pandemia a gente já tinha ali questões, por exemplo, de pessoas que moram fora do Brasil. A família toda mora aqui, mas a pessoa foi trabalhar ou foi estudar em outra cidade, em outro estado, até mesmo fora do Brasil. E aí os meios de comunicação são uma ferramenta também para manter essa comunicação, né, com a família, com os amigos, certo? Manter uma comunicação e encurtar a distância. Porque imagine se toda vez que a gente precisasse falar com os familiares que moram em outra cidade, a gente precisasse viajar, né? Claro que tem momentos que a gente viaja, vai lá visitar, mas nem sempre a gente pode estar viajando. Então, o que a gente faz? A gente tem ali as ferramentas de comunicação. Telefone, né, a internet, os aplicativos, né, como o WhatsApp, tá bom? Então, ao mesmo tempo que os meios de comunicação servem para trocar informações, como, por exemplo, lá no caso do jornalista, também serve aí para encurtar a distância entre as pessoas, tá bom? Então, e quais são, por aí, os tipos, né, de meios de comunicação? Quando a gente fala de meios de comunicação, então, eles podem ser, olha lá, individuais ou social e em massa, tá? Então, os individuais, por exemplo, o seu próprio, né, telefone, porque é seu, tá? O e-mail, porque o e-mail é seu. E em massa, que é aquele que vai alcançar várias pessoas, como, por exemplo, ali a televisão, o rádio, tá? Se eu pego meu celular para falar com um parente meu que mora em uma outra cidade, a nossa conversa, né, outras pessoas não sabem o que nós estamos conversando, porque é um meio de comunicação individual, tá? Eu estou passando só informações para ele, diferente, por exemplo, de um apresentador de televisão, que ele está ali apresentando para várias pessoas, tá bom? Então, olha lá, meios de comunicação individual, possibilita o contato interpessoal e a disseminação de informações entre duas pessoas ou entre grupos, tá? Os meios de comunicação individual, a gente hoje em dia, principalmente aí nos aplicativos, né, como, por exemplo, o WhatsApp, a gente tem aí os grupos, não é? Então, muitas vezes a gente tem ali grupo de família e o grupo de família, né, a gente passa ali, né, informações, ó, vai ter o aniversário de alguém, bota lá no grupo de família, tá? E aí o que é que acontece? Ali é uma forma de comunicação, né, individual entre você e a sua família, tá bom? E existem ali, ó, os meios de comunicação social ou em massa, que são ferramentas ali que possibilitam comunicar com um grande número de pessoas, tá? Transmitir informações em massa, tá? E essa forma de comunicação é bem comum, é como a Pró falou já, principalmente aí na rádio, na televisão, nos programas, porque milhares de pessoas ali estão assistindo, certo? Olha lá, deixa, a Pró até trouxe alguns meios de comunicação, né, a televisão, o rádio, a internet, né, são meios de comunicação, ó, em massa. E nós temos os individuais aqui, olha lá, a carta, né, o próprio telefone, tá bom? Bom, agora nós vamos ver, ó, a linha do tempo dos meios de comunicação das cavernas até os dias atuais. Então, olha lá, a arte rupestre, né, nós vimos lá a arte rupestre, certo? Como a gente já discutiu lá no início da aula, a questão lá das pinturas, né, ali nas cavernas, tá? Então, a comunicação, né, os meios de comunicação, eles começam lá na época dos povos primitivos, tá? E evolui lá para o papiro, que é, né, uma invenção do povo egípcio que antecedeu o papel, certo? Em seguida foi criado ali, olha, o correio, o telégrafo, o jornal impresso, que nós já vimos como é que a imprensa, né, que é a máquina de criar ali, de imprimir o jornal, foi inventada. Em seguida, olha lá, o rádio, né, nós já vimos ali, já falamos um pouquinho sobre rádio também, o telégrafo elétrico, o telefone, a televisão, e a internet, que é, né, hoje um dos meios de comunicação, assim, mais difundidos no mundo inteiro, tá? Então, nós já vimos, né, essas são algumas formas de comunicação, olha lá, então, a pintura rupestre, a invenção ali do papiro, dos correios, tá? Olha lá, a invenção ali do, da carta, do telefone, então, são todas formas aí, ó, a nossa rádio, a televisão, o jornal impresso, o computador, esse é o computador, né, o computador mais antigo, tá? Outro tipo de telefone que também, na época, foi uma criação, né, muito diferente, que foi o telefone sem fio. Na época, a gente tinha o telefone com fio, que já era uma grande evolução ali. E aí, a gente também passou a ter o telefone sem fio, até que chegou aí no celular também, né? Os jornais também, a gente tem ali os jornais impressos e também, né, os jornais eletrônicos. Nós já falamos também sobre isso lá na aula de jornais. Então, o jornal impresso que foi criado lá na época que foi criada, né, a imprensa, que é a máquina ali de imprimir os jornais. E hoje, nós temos o jornal também, né, podemos acessar aí o jornal de maneira eletrônica, tá? E também, olha lá, os podcasts, né, que são ali as comunicações de maneira, em forma de áudio, tá? Onde nós vamos ouvir ao invés de ler, certo? Muitas vezes é o mesmo conteúdo que tem ali no jornal impresso. Bom, olha lá, fita, cassete. Hoje em dia, as fitas, né, cassete, não são tão comuns, tá? Mas através das fitas também era possível, né, ouvir música e até mesmo estudar. Então, a fita, hoje a gente grava, né, a maioria dos nossos arquivos, a gente grava numa nuvem, né, no Drive, no OneDrive, ou muitas vezes a gente salva no PenDrive, né, que é ali o dispositivo que a gente coloca no computador, no cartão de memória. Mas antes da gente ter esses recursos, a gente tinha outros recursos para fazer gravação de áudio, tá? É importante saber que a fita, ela não gravava, essa fita cassete, ela não gravava imagem, não gravava vídeo, mas ela gravava áudio. Então, a gente conseguia gravar ali a música e também o que fosse, como fosse os podcasts. Então, o curso, por exemplo, também era gravado aqui, tá? E a fita, né, VHS, essa sim, a gente conseguia gravar vídeos. Então, era muito comum a gente ir na locadora, inclusive, alugar fita para assistir em casa. Então, hoje a gente encontra filmes, né, no YouTube, nas plataformas de stream, né? Mas na época a gente alugava as fitas, olha, VHS, para assistir o filme em casa, tá? Em seguida surgiram os CDs e DVDs, tá? E aí as pessoas começaram a gravar, né, principalmente as músicas aí em CD e os filmes em DVD. E evoluiu, né? Esse é o vídeo cassete, onde ele colocava a fita VHS para assistir, tá? Chegou também, ó, no Walkman, que colocava a fita cassete, certo? Para ouvir aquela fita menorzinha. E o Walkman era a ferramenta que a gente usava, né, para passar aí essa fita, certo? Hoje nós temos outras plataformas, né, como a Pró falou, nós temos ali outras plataformas para ouvir música, para assistir. Então, essas são algumas plataformas digitais aí, né, de música. Google Play Music, o Deezer, o Spotify. Então, são plataformas onde nós podemos ouvir música. Além dessas plataformas, nós também, né, conseguimos ouvir música aí no YouTube, né? A gente consegue também, né, ouvir músicas lá. Olha lá, também, ó, a plataforma aí, né, as plataformas de Strum, para a gente assistir os filmes. Então, a gente tem aí o Prime, a gente tem Netflix, certo? Olha lá, Netflix. O próprio YouTube também, né? E a gente tem os canais infantis ali, nessas plataformas. E a gente também tem as TVs, né, por assinatura. As chamadas televisão por assinatura, tá? Que a gente pode ali alugar, eles instalam antena e a gente assiste. Então, tem alguns canais ali que também passam filme. Tem canais, inclusive, musicais, né? Nessas, que a gente assiste os clipes das músicas nas TVs por assinatura, tá bom? Bom, e qual foi a importância, Pro, dos meios de comunicação aí na pandemia? Então, a Pro até já falou um pouquinho, mas, olha lá, o mundo passou por outras pandemias e nenhuma delas, os meios de comunicação, foram tão importantes e utilizados como a do coronavírus. Até porque, né, olha só, segundo ano, a gente já passou por outras, né, pandemias. Essa não é a primeira pandemia que o mundo passa. Então, a gente já teve aí uma pandemia, né, da gripe espanhola, a gente já teve outras pandemias, tá? Mas, na pandemia do coronavírus, os meios de comunicação, eles foram importantíssimos, até porque a gente, essa pandemia aconteceu quando as ferramentas de comunicação estavam bem evoluídas. Então, hoje a gente tem vários recursos. Nós temos, né, ferramentas aí muito evoluídas. Então, a gente passou a fazer, olha lá, trabalhos em home office, então, professor trabalhando em casa, outros profissionais, né, trabalhando em casa, escolas em ensino à distância, porque não foi só aqui em Feira de Santana, né, foi no Brasil inteiro, inclusive em outros países também, que várias crianças, né, não podiam ir para a escola, não é porque, né, as pessoas não queriam, mas porque era perigo de contaminação, tá? Então, não podiam ir para a escola, os profissionais também não podiam ir para a escola, né, por conta desse risco. E começou ali o ensino, né, à distância. Então, o professor dando aula para o aluno, o aluno lá na casa dele, certo? As videoaulas ali, pelo YouTube, pela televisão, como é o nosso caso, né, as videoaulas que ficam disponíveis para você aí, tanto no YouTube, né, como na televisão. As pessoas em todo o planeta utilizaram um meio de comunicação universal, trocando informações e experiências, mantendo contato com o mundo, familiares e amigos. Então, o principal meio de comunicação ali, entre as pessoas, né, para se comunicar ali com os familiares e os amigos, foi realmente a internet, tá? Até porque existe, né, a gente sabe que existem as cartas, mas as cartas, né, também eram, as pessoas evitaram de mandar cartas nesse período, porque tinha o risco de contaminação ali no papel. Então, o meio de comunicação também mais seguro era realmente a internet, tá? Então, olha lá. Então, segundo ano, fala aí para a PRO, qual foi o meio de comunicação, né, quem aí tem algum familiar que mora aí em outra cidade, que durante a pandemia vocês não puderam visitar, ou moram em outro estado, tá? Qual foi o meio de comunicação que você mais utilizou para falar com esse familiar aí que mora em outro lugar que você não estava podendo visitar por causa da pandemia. Então, coloca aqui embaixo, conta aí para a PRO, qual é o meio de comunicação que você utilizou e qual é o meio de comunicação que você mais utiliza aí no seu cotidiano, tá bom? Bom, e as recomendações, né, que eu sempre deixo aqui no final. Então, se ficou ainda alguma dúvida sobre essa aula, alguma coisa que você não entendeu, você pode ir lá no nosso canal, no YouTube, né, o canal da Secretaria de Educação, procurar a playlist do segundo ano. Todas as aulas, né, ficam salvas lá no nosso canal. E aí você pode assistir essa aula novamente, tá bom? Ou você pode também anotar suas dúvidas, tá? Para perguntar lá ao seu professor, certo? Trocar ali também ideias com seus colegas. Quem tiver também condições de pesquisar, tiver acesso, né, à internet ou até mesmo algum outro material que você tem em casa, também, né, pode estar pesquisando, tá bom? O segundo ano, então, um beijo e até a próxima aula, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto